Se pegarmos todos os pokémons e jogarmos eles em Pokémon Firehead, nós teremos Radical Red. Pegando os mais de mil pokémons criados pela Game Freak e dando aquela sensação nostálgica do jogo que crescemos jogando. Sem mencionar que o jogo é bem difícil. Tem vários chefes novos, mega evoluções e até as formas Primal. É, eu já falei que o jogo é difícil. Difícil a ponto de precisar ser jogado com uma planilha mais uma calculatura de dano pra termos pelo menos a chance de fazer o Nuzlocke dele. Mas nós é doido e vamos tentar o desafio Nuzlocke de dois jogadores, mais conhecidos como Soul Link. E tentar algo que nunca foi completado antes. As regras são simples. Um encontro por rota. E se ambos conseguirem esses pokémons, eles estarão linkados para sempre. E se caso um deles venha a falecer, o outro vai de ralo junto. Sem itens de cura em batalhas. E se um jogador perder todos os pokémons, é game over. Pra tornar isso remotamente possível, nós poderemos usar a Dex Neve pra escolhermos nosso encontro na rota. Essa será a nossa segunda tentativa a esse desafio. Nos desejem sorte. Fiquem com o vídeo. Salve, salve treinadores. Como é que vocês estão? Vocês estão bons, meus queridos? E você, Cílio? Quanto tempo que eu não te vejo? Faz tempo, meu amigo. Como é que vocês estão? Então tá bom. Nossas... Nossas... Nossos schedules, né? Nosso cronograma não tá batendo, velho. A vida de hospital não tá dando certo. É, então. Mas tá bom. Você está ajudando pessoas e isso no final é um... É bom. É bom. Mas bom mesmo também, além dessas pessoas salvas, é que voltamos com o Radical Red de novo, cara. Finalmente. Finalmente. E aqui, ó. Tem mais delongas. Vai, Cílio. Você é convidado, como sempre. Faça as honras. Vamos ver quem é a minha primeira opção aqui. Veja. Ô, louco. Que isso, cara. Ó, eu gosto quando começa assim. Mano, é o primeiro. É o primeiro. Eu também acho. Fica aí a minha... O que que eu vou linkar com isso daí, velho? Mas veja o... É psíquico, né? É. Ele é aço psíquico. Ele é Steel Psychic. Ele é Primary Steel. Certeza disso, cara? A absoluta, mano. Então tá bom. Então vamos lá. Segunda opção. Quem é que é a sua primeira aí? Nem perguntei. Deixa eu ver. Nossa, o meu é a Sun Slash. E é o normal ainda. Não é nem o de Alula. Nem é Gelo. Não é nem o de Bilula. Eita. Você é o Cameroot. É. Nhe. Perto de um Sogaleio. É. Eu acho que não vai ter nada que bata nesse Sogaleio aí, mano. O meu... O meu é o sócio. É um Zamazenta. É um Zamazenta. Os Zamazenta é o Shield, né? É o Shield. É o Shield. É o Shield. Pô, é a melhor versão dos dois. Ah, é porque o outro é Fairy, né? Fairy é bem forte, mano. Mas isso daí é Steel? Não, ele é Fighting. Um dos Almazenta é Fighting. Ufa. Ah, então suave. Vamos ver o que tem no final aqui. Vai ter que ser muito bom pra bater aquele Sogaleio aí. É, eu acho que... O pior é que esse Scraft não é ruim, tá? Porque ele tem 110 de defesa física e Special. Ele tem 90 de ataque. E ele ganha Dream Punch. Então ele é um Pokémon Bulky que aprende Dream Punch, Bulk Up, Sucker Punch e outra coisa. Mas fala pra mim. Não, não. Isso aí bate um Sogaleio? Não, nunca, nunca. Então já era, então, meu amigo. Aqui é o último Sogaleio. Olha, o meu é um Azelf. É o mais rápido com o mais Special Attack dos Lake Spirits. Mano, mas essas fadinhas aí é podre, cara. Pô, ruim eles não são. Mas bom também não são, velho. É, eu acho que os Amazenta ainda... E outra, os Amazenta é tipo Fighting, né? Aqui, que outro tipo Fighting que eu ia conseguir colocar no lugar de uns Amazenta, mano? Que lendário Fighting você colocaria nesse lugar? Mano, eu acho que o único que dá é o Urshifu. Marshadow. Mas o Marshadow, ele é Ghost primeiro, né? É. Bom, eu vou pegar os Amazenta aqui. Tô contra uma poderosa Wailord. Vamos colocar o nome depois. Vamos bater no Trunch primeiro? A gente decide no nome depois que a gente pegar a Dex Neve. Pode ser? Fechou, fechou. Beleza, apesar de vocês já terem visto aí na introdução, nós faremos uma run de Dex Neve aqui, quando a gente vai poder escolher. Nossa, que sorte, Cecília. Eu tô com o Pokémon Ultador, né? Aham. E aí o primeiro oponente aqui é um Gastly. Você tem outro golpe que não seja Ultador? Eu só tenho Bite. Ah, tá bom, pô. Então. Ele já me botou pra dormir, já, mano. Mas veio bem, veio bem. Se fosse qualquer outro golpe aqui já era F demais, não, velho. Eu também. Tá, que bate em tudo. Deixa eu já responder esse carinha aqui pra pegar o... Eu já respondi, já. Caramba, o cara é rápido mesmo. Ih, já errei. É Pantian, 5 da tarde. Eita. Eita que tem uma tapulele nesses matos aqui, meu amigo. Mano, você acredita que até hoje... Pô, nem viabilidade, velho. Pô, é mesmo. Deixa eu ver. Ele é Psyche Steel. Seu certeza não era tão certeza assim. Pô, mano. Eles trollaram, então, eu acho, hein? É, eles que erraram, né? É lógico, tá maluco. É, você é doido. Tem o Volt Absorve, tem uma imunidade. Ainda ganhou um HPzinho de quebra aí, ó. Olha, é bom. Você tem duas, né? Que você também não toma de Poison, por ser de Steel. É verdade. Toma o reduzido de uma cacetada de coisa também. Ah, o meu... A habilidade é bem mais ou menos, viu? O meu Ripping. Doubles Berry Effects. Ah, bom, pô. Você coloca umas Warram Berry no seu bicho pra ele morrer, assim. É difícil, pô. O Warram Berry, se cura 10, vai curar 20? Isso. O Citrus Berry, então, vai ser forte, hein, velho. É, 50 que ele cura, né? Não, acho que é 30. Acho que é 30. Vai vir bem, pô. Vai vir muito bem. Olha, nessa Rota 1 eu posso ter um Brute Bonnet, velho. Uuuuh, mano. Isso é bom demais, velho. De verdade. Ele tem Spawn, não tem? Eu acho que tem, mano. É, a versão... Ah, os Amazeta não saem da Pokébola. Deixa eu já pegar uns... Hero Kindle. O Solgaleo também não, velho. Sad, né? Muito. Eu entreguei a Wake Parcel. Meu Deus, o maluco é o Seninha, velho. Chaiminho. Mano, tem duas opções de... Uh, tem um Skelly Durd aqui, meu parceiro. É, eu tenho um Wine Out aqui, mano. Se aparecer ele na minha frente, a gente não vai capturar e eu só vou fugir, tá? A gente corre. Eu vou correr no meu jogo, só pra ter certeza que eu também não vou morrer. É muito poder. Não dá, eu simplesmente não... Não tanco, velho. Beleza, por mais que a gente tenha conseguido a Pokébola, só vai contar... Já estou de Dex Nath, já. Eu não. Cara, o seu Nitro é mais Nitrado que o meu Nitro. Olha, velocidade. Vou subir ali, falar com o tio. Sai, velho. Aí, eu vou pegar... Eu vou te aguardar aqui pra ver as opções. Beleza. Ainda que a gente tá ganhando todos aqueles itens lá aqui. É, eu já peguei aqui, eu dei o Nitrado, você foi para algo. Mas, cara, nós tivemos um começo bem bom aqui, tá? Isso é muito importante. Um Fighting Psych, que é a dupla. Lembrando que a gente não vai linkar dois tipos iguais em nenhum dos times. Então, ele não vai poder usar nenhum tipo lutador e nem eu, a que não seja, os Amazenta. Mutualmente no time, né? Então, tipo, a gente pode trocar por outro eventualmente, mas aí os Amazenta vai sair do time. Não sei por que raios eu faria isso, né? E eu tirar o Sondaleia do meu time e só se uma catástrofe vai acontecer, porque convenhamos, né? É, vamos aí, Silvio. Veja qual é a sua opção. Vamos dar uma olhada de dia aqui, meu bem. De dia, o que você tem? O Raging Boat, o Napulele e o Skelly Durd, cara. Os dois são lendários. Eu vou mais pro lado do Skelly Durd aqui, viu? Ô, você tem um Raging Boat aí? Tenho. Eu tenho um Walk and Wake aqui. Boa, dá pra fazer uma dupla aqui, hein? Não é, mano? Nossa, mas qual a chance de a gente pegar isso aí com uma Quick Ball, velho? Eu tenho, é, é baixa. Eu tenho, de opção aqui, o Walk and Wake, né? Apesar de ser completamente difícil, eu acho que não vale a pena. Eu tenho um Neckle, que é um tipo Rock, que é bom? E um Brute Bonnet. Eu acho que aqui é Brute Bonnet. Cara, eu tenho um Skelly Durd aqui e eu tenho um Registil, mas Registil é poder. Deixa eu, é, eu também não gosto muito não. Deixa eu ver de noite aqui. Eu acho que aqui eu posso ir pro Skelly Durd, hein? É bom. Ah, eu tenho... Antes de decidir, você quer dar uma olhada em todas as rotas? Pô, eu acho que é melhor, né? É, melhor, melhor. Pô, eu tenho um Rupa aqui, velho, mas não posso querer pra seguir. É. Eu acho que aqui, na minha Rota 1, é o Brute Bonnet. Aí fica aí o que você vai decidir. Cara, se for por essa rota aqui, Skelly Durd, velho. Tá, vamos ver. Eu vou colocar de dia de novo. E aí vamos ver na Rota 22 ali. O ruim é tentar capturar o Skelly Durd com o Solgaleio de face, né? Ah, consegue. Você já pegou umas Rarecades? Nós tínhamos que vender, né? É, tinha que vender umas... Pra pegar umas cotinhas, né? Comprar umas Pokébola, é. Vamos. Vamos, certo. Eu vendi 30 Rarecades aqui. Eu vendi dois packs de R$99. Que isso? Ah, filho. Comprei R$99. Já vou comprar, mano, R$200 Pokébola aqui. Tamo bem. Agora eu vou ver o que tem em Viridia. É, e eu vou gastar um Sarkand no meu Solgaleio pra conseguir capturar sem dor de cabeça, velho. Se ele aqui eu tenho o Metapod, tá? Muito poder. Não, brincadeira agora. É, Didi em Viridia eu tenho um Volcarona. Um Ferrotorne, que é tipo Graze, então não vai valer a pena. Eu tenho o Hashram, mano. E o Aerodactyl. Mano, o Perk Aerodactyl é bom, velho. O Bicho Bart é rápido. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, velho. O Aerodactyl é bom. Bom, aqui eu tenho um Fluxel. Gosto muito. Olha o que eu tenho aqui, um Zacian. Oh, eita. Será a duplinha? Podia? Iron Moth. Golizopode. Mano, eu tenho um Bax Calibur. É um pseudo lendário, velho. Mas tem que jogar um pouco. Ih, Viridia, Viridia. Tá de noite. Olha, eu tenho um Gaudium Fire aqui. Caramba, você tem um Raging Bolt, um Gaudium Fire e eu posso ter um Walking Wake. Você pode ter um Zacian e eu tenho os Amazenta. Cara, eu acho que aqui... Cara, eu tenho um Zoroark aqui, hein. Mas Zoroark, você é Impostor? É, mas eu acho zoado o Impostor de qualquer jeito. Pô, depende, viu? É um Pokémon com muito Speed e muito ataque, velho. Fora isso, eu tenho o Bax Calibur, né? É. Qual será o Cat Rate de um Bax Calibur? Ah, é de um pseudo lendário. Vai ser, tipo, do Metagross, eu acho. O Mil, eu sei que tem 45 de Cat Rate. Será que é próximo disso? Cat Rate é 10%. 10, não, não é 10%. É 1.3%. Cat Rate é 10, é 10. É mais difícil de pegar do que o Mil, cara. É que o Mil tem um Cat Rate alto, né? E o Zoroark tem quanto? E o Zoroark tem 45 de Cat Rate, mano. Então, cara, o Zoroark é um tipo Dark bom. Dark bom. Não pense em muitos Dark que sejam alto. Isso é Inveridion? Isso é Inveridion. Eu acho que juntar o Zoroark com o Aerodactyl são dois Pokémons rápidos pra nós, né? Isso, isso vai dar uma boa coisa pra nós. É. Muito bom, velho. Então, ó, Skelly Dirt com o Zoroark. E aqui na esquerda, vamos ver o que daria pra fazer. Deixa eu ir aqui na esquerda. O que que você tem aí? Tem uma Terra Pagos. Eu tenho um Komou. Eu tenho um Sand Shocks. É, o Sand Shocks é meio B. O Sand Shocks, ele é primary? Elétrico. E tem um Quatswell, mas não. Cooperadia, Sand Shocks ou Komou? Cara, aqui eu tenho um Zassian. Ô, será que você fecha? Ah, mano, é muito difícil, velho. Nossa, mas se você conseguisse, você ia ser o treinador dos pães. Nossa, sim, velho. Prouded Sword. Ô, meu amigo, eu tenho um Dragapult aqui de noite. E um Kyogre. Desgraça de pokémons aqui. Cara, aqui na rota 22, eu tenho um Crobat de opção. Um Weavile. E um Tinkatink. Que é o que vira Tinkaton no final. Mas demora, né? Pô, eu acho que não tanto. Deixa eu ver que level que ele evolui. Cara, se eu fecha esse Dragapult aqui, hein? Aqui, cara, eu vou te fazer uma proposta, hein? A gente vai de dois pokémons difíceis de capturar. Dragapult e Zacian. O Dragapult é Primary Dragon ou Primary Ghost? Dragon. Tá, e aí você não pegaria o Backscalibur em lugar nenhum. Não, não pegaria o Backscalibur ali. Eu podia pegar outra opção. Tá. Em Viridian, você pegaria o Zoroark? Pegaria o Zoroark. Tá. Em Viridian, eu pegaria o Aerodactyl. E na rota 1, eu ia de Brute Bonnet e você de Skelly Dirt? Isso. Tá, temos a rota 2 aqui em cima ainda pra ver. Temos opções interessantes aqui, hein? Eita, que eu entrei no mato já direto. Que lindo, hein? Aqui em cima, meu amigo. Tem um Golurk. Eu tenho um Silvally aqui. Silvally, ele é um Arceus de pobre, né? É, isso. A versão 0800. É. Tem um Persecker, tem um Golurk, eu tenho um Obafet que eu quero passar longe. Não, aqui de dia eu só tenho Iron Threads, mano. Iron Threads, ele é tipo primário. Ground e Steel. Ground bom. A gente não tem nenhum Ground aqui no pensamento. É, não tem mesmo. Eu tenho um Pyroar, olha essa Pokémon. Bom pra ficar aí. Cara, aqui em cima pra mim não tá bom não, velho. É, aqui eu só tenho Iron Threads de opção, mano. Eu tenho o Jaiminho aqui, ó. Não, o Jaiminho não. O que você pegaria aí, mano? Mano. Tá doído aqui, tá doído. Para o ar, olha que Pokémon bom. O que você tem pra bater no Brock? Vontade? Não, pô. Do que a gente montou aqui, pô. Ó, o Scratch vai bem, hein? Mas ele já é Dark. A não ser que você não pegue o Zoroark lá embaixo. Goal Lurk, Goal Lurk. Mas ele é Ground. Mas ele é Ground, é. Tem o Sharpedo, velho. Water, vai que vai, Temporário. Tem o Bulba Assalto. Tem Strongjaw, não joga, velho. Eu tenho o Bulba Assalto. Nossa, tá... E aí, de noite aí? Como é que tá de noite aí? Aqui em cima não tá bom, não. De noite tá parecendo de dia. Eita, rapaz. Tem o Persecker. Tem o Red Steel. Tem o Silver ali. Craft. Tem o Deus ali, ó. Ah, não. É que ignora aquilo ali. Ô, Buffett. Nossa, mas tá muito ruim pra você aí, hein, primo? Nossa. O Fish de Galar, de Pau Deia, sei lá que desgraça que ele é. É o que virou Overquill, né? Mas ele é Primary Dark também, né? Ele? É. Tem o Maractus, é isso, né? Maractus vai bater no Brock na Mist. Ó, na minha rota 1 eu vou pegar o Brute Bonnet, que ele é de planta. Sim. Que me ajuda a bater no Brock. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele nem é o nosso primeiro obstáculo, né? Pra falar a verdade. Não, a gente tem que passar do treinador. É. Eu abri a spreadsheet aqui de novo. Ué, é verdade. Eu ganhei uma Old Rod. Deixa eu ver o que isso me abre de opção. Nossa, é verdade. Nossa, não me abriu nada. Esquece. É o Brandon o primeiro. O Brandão. Ah, que é aquele Meditite de Pure Power lá, né? Sim. Forte, que só desgrama. E o Corphish de Adaptability. É. Eu tenho o Solgaleio que joga bem contra ele. Se eu tiver o Scarlet Dirt, eu vou ter um tipo Fantasma que vai jogar bem contra ele também. Você vai ter um tipo Fogo que vai bater no Tricle. Você tem algum tipo... Você tem um tipo Água? Não. A opção que eu tenho tipo Água é o Sharpedão. Pelo menos ele é rápido e tem um bom ataque. Tá, vamos lá na Rota 1 pegar os que a gente tem certeza e o que a gente fica... Ui. Oxi. Trulando, velho. Pisei no Coacção. Vamos lá. Dex, Neve. Register. Quem era que eu tinha? O Brute Bonnet, né? Tem que ser de dia. Brute Bonnet. Deixa eu upar um pouquinho o meu bichinho, porque senão é level 5 complicado, né? Não é só pra me fazer. Caramba, ele não quer aparecer na borda, não, velho. Aê, na minha frente, o assassino. Toma, Quick Ball, pra deixar ele ser feio. Escapou. Peguei. Pegou? Boa. Que easy. Clean. Fácil. Sacar Quick nele. Vamos fazer as capturas e a gente novenha. O que você acha? Pode ser. Dá pra nomear em qualquer momento mesmo? Não. Então, minha primeira aquisição foi feita. Ô. O seu foi fácil de capturar, velho? Na verdade, foram 4 Pokébolas só. Então, foi fácil. Foi. Você não deu nenhum hit nele? Não. Ai, aqui quase foi, velho. Bite? Quer aprender bite, sim. Quase foi de novo, mano. O Scarlet Dirt, ele é special ou ele é físico? Special pra caramba. Que habilidade, ele veio? É isso que eu quero ver agora. Tava soltando ele aqui? Facilie, o Brute Bonit não quer ficar aqui, velho. Infiltrator. Aê, peguei. Tem um Infiltrator. Tá bom. Dá pra usar, pelo menos, né? Dá, dá. Ninguém vai colocar barreiras na minha frente. É. Tá. Aí, na cidade, eu falei de pegar o Zoroark, né? Mano, deixa eu ver se tem alguma opção de água viável aqui, velho. Pra me ajudar nessas... Cara, eu tenho Golizo Pod de Water aqui, velho. Ah, é. Eu tenho um Flux, eu... Ai, não. Ah, bastante ataque, bastante Speed. Não, ele não tem tanto Speed. Ele parece ser rápido, mas é por causa do Aquajet que tem Priority, né? Iron Moth não adianta, porque eu tenho Fire. Mas Iron Moth é Primary Fire? É. Eita. É Fire Poison aqui, por sinal. Ah... É o Valoranon aqui, mas acho que... Palocenge. Como a gente vai tentar pegar o Dragapult lá, eu não posso tentar pegar o Restrain aqui, mas o Aerodactyl muito me agrada aqui, velho. Qual é o Zopod, velho? É bom esse Pokémon? Cara, eu nunca usei. Eu não sei se ele é bom, mano. Se não, dá uma olhada nos status dele, velho. Show. Deixa eu ver aqui. Deixa que eu vejo pra você. Ó, ele tem 530 de Base Stat, então ele é tipo o Inicial. É. Ele não tem Speed, é o status mais baixo dele. Nossa, esquece. Ele tem 125 de Ataque, 140 de Defesa e 90 de Special Death. É um tanquinho. É um tanquinho. É um tanquinho, é um tanque bem bom, por sinal. Só que a tipagem dele é meio estranha, né? No Guiwata é... Cara, acho que aqui eu vou de Zoroark mesmo e Ataque Bruto. É, ele é special, né? É muito special, né? Sim. Zoroark. Bom, deixa eu colocar o meu Aerodactyl aqui. Mas eu tenho um atacante físico. Opa, primeiro. O Zoroark já era do pai. Vamos ver se o Aerodactyl vai ficar de primeiro, não ficou. Vamos ver qual a habilidade desse meu Zoroarkzinho, meu amigo. Claro que seja boa, mano. Bonit Proof. Ah. Cabe a humanidade de alguns tipos de golpe. É, se você for chegar a tomar um... Você não vai tomar um Shadow Ball porque você é Dark, né? Mas um Aura Spear pode te bater. Um Weather Ball, sim. Depois a gente nomeia. Vamos ver o que veio no Aerodactyl. Eu não vi o Brute Bonit também, né? O Aerodactyl veio com o Static. Um Pokémon de pedra e voador que você ia bater nele e você ia ficar paralisado. Muito bom. É. O Brute Bonit veio com Dragon's Maw. Aumenta os poderes do... Golpes de tipo dragão em 50%. Caralho. Isso é habilidade lendária, não é não? É do Regidrego, eu acho. Pô, da hora, hein? É, mas ele é Grass Dark, velho. É, ele não aprende, mas... Pô, da hora, hein? É, rota 22. Silvio, a gente arrisca um. A gente tem três Pokémons. E são três bons Pokémons. São três bons Pokémons. Deixa eu upar mais uns carinhas aqui. Ah, Stun Spawn no Brute Bonit, velho. Bom, hein, velho. Caraca, velho. Eu tenho um Quaxwell. Tem de choques, Electrical Ground. O tipo Ground me ajudaria a bater no Brock, hein? Electrical Ground ajudaria a bater no Brock. E ajudaria a bater na Mist. É. É bom, é bom, mas aí você ia tentar pegar o Dragapult. Ia tentar pegar o Dragapult. Tá, se você não vai pegar o Dragapult, eu acho que não tem por que eu tentar usar-se. E o que você tentaria se não fosse usar-se? Cara, eu tenho um Crobat aqui. Apanha pro Brock. Apanha pro Brock. Na Mist não muda nada. Na Mist apanha pra Starm ainda. É... Na verdade, ele não é muito bom na Mist, porque ela tem golpes de gelo, né? Tem um Komou aqui também. Cara, eu posso tentar pegar a Tink. Tink, Tink. Ela evolui 24 e 38. Nossa, você não vai evoluir ela tão cedo. Tem um Onfarus aqui também, só que ele é primary... Ele é podre. Ele é primary podre. Tô louco, ele não é ruim não, mano. Vou fazer um Kyogre aqui. Vai, Kyogre resolve o Brock. É, resolve o Brock, mas não resolve a Mist. Mas tanca a Mist também, se precisar. Tanca, velho. Se você for de Javazeta, eu vou de Kyogre, velho. Lá em cima... Mano, qual é a sua opção lá de cima? A gente pode guardar aqui... Lá em cima é podre, velho. Lá em cima é podre. Vamos lá pra cima. É, então. A gente pode guardar essa daqui. A gente não precisa enfrentar esse trouxa aqui, que ele não dá nada pra nós? Não mesmo. Dex nave. Aqui em cima eu estou pegado, meu amigo. Mano, aqui eu só tenho Iron Threads de opção. Só isso. Aí você vai decidir aí. Eu posso te ajudar a decidir, mas eu não tenho nenhuma outra opção a não ser o Iron Threads. Então eu já vou na minha opção aqui, velho. Tá, meu amigo. Aqui. Aqui. Eu não sei, velho. Mano, sem meme. Eu acho que um Silvalli aí não seria de todo mal, viu? É, tipo normal. Vai ser neutro. Joga alguma coisa. Vamos de Silvalli, vai. Ele é um PC do lendário podre, né? Capturei uma pokebola só. Não foi nem na Quick, foi na pokebola, velho. Tá te faltando a Mandinga, Silvio. Silvio, tira esse Sogaléu daí, pelo amor de Deus. Ah, eu tava tentando, velho. Ele tá dando um golpe de fogo em você, velho. Foi. Beleza. Vamos ver o que que veio esse Silvalli aqui, vai. Verdade. Vamos ver o que que veio Iron Threads. Solid Rock. O meu veio de Lightning Rod. É, eu sou Ground e Lightning Rod, então... Faz sentido. Ó, eu tomo 25% menos dano de super efetivo. Isso pra mim já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. E aí, Silvi? A gente pode ver pallet que a gente pode pescar. E tem o matinho embaixo de pallet. Você quer ir lá ver? Você acha que vale a pena, assim, já gastar pallet? Ah, oxe, vamos lá ver, ué. A gente precisa capturar, ué. A gente pode ver. O Silvalli veio de Fire Fang, Ice Fang e Thunder Fang, velho. Tem pallet e a Rota 21 embaixo de pallet, tá? Isso é bom, ué. Eu vou ver aqui na Rota 21 pra ver o que que a gente tem. Aqui, meu amigo, eu tenho um Cartana. Outra Tinkatink. March Stomp. Ou March Stomp. Stomp? March Stomp. Então, você acha que a gente iria aqui pra pallet, então, capturar? É, eu vim aqui ver o que que eu tenho. Eu ia falar pra você que o March Stomp aqui muito me agrada, viu? Porque a outra opção que eu tenho aqui é o Mudbray. Calma aí, Rota 21. É a Rota 21, né? Rota 21, tá? Aí. Aqui. Meu Dex Nive aqui, vamos ver. Me agracie. Tem o Nili Rilego, que é difícil pra terama de capturar, porque é Ultra Beast, mas... Esqueci da Old Rod, e a Old Rod aqui me dá um Arcaludon. Mas Arcaludon, a gente vai entrar naquilo que a gente falou, que não dá pra capturar? O Arcaludon... Só tem um Impelion com a Old Rod. O Arcaludon não é lendário, não é... Não é... Paradoxo, ele não é nada. O Arcaludon é só a evolução do Duraludon. Mas o Duraludon é o Impelion do Lendário, não é? Não é, não. O Duraludon veio junto com o Dragapult. O Dragapult é o Impelion do Lendário, diga lá. E não são dois? Nunca foram. Quer dizer, só em Hoey. Tiranitário e Metagross? Não, Metagross e Salamence. É verdade. Tiranitário é da segunda geração, né? Eu esqueci muito disso. Tiranitário é da segunda. Para, aqui pra mim não tem nada, sendo muito sincero, tá? Tem Old Rod? Vê Old Rod aí, velho. Old Rod eu tenho Impelion, velho. Aquele Wyvern não é, não? Noivern. Não, que é Good Rod. É Good Rod. Tem um Stygmiff e o Intelion. O Intelion é Fully Evolved, pelo menos, né? É melhor que o Marston. Mas a gente não ia tentar um Kyogre ali em cima? Então. Dependendo, né? Deixa eu ver em Palette. Palette é só pescando. Vamos ver o que é Old Rod. Eu posso até pegar um Typhlosion. Um Silcun. E só. Aqui, mano, Palette é F pra mim, velho. Mano. Com Old Rod eu consigo pegar um Sun Slash. E o quê? São duas opções que você tem. Nossa. O Mastiff. Mano, vamos tentar capturar esse Typhlosion só pra deixar guardado mesmo, porque o seu Feraligatr, não, o seu Skelly Dirt é melhor, velho. Bom, vai ser o tipo duplicado, não vai? Vai. Os dois. É só pra gente capturar e conseguir guardar e ter substituto, tá ligado? Vou pegar o Mastiff que ele evolui. Você não gosta mesmo do Sun Slash, hein, velho? Pronto, o Mastiff foi. Aí, veio o Typhlosion. Oh, não consegui capturar ninguém na... Nossa, tomei um Amber e já tomei Burn já, velho. Não pode, mano. Delicinha. Ah, não tem nada que eu possa usar que ele não morra, velho. Só o outro é turbo. Já tá no turbo. Agora vai. Oh, meu Deus, velho. Já é a quinta vez que ele... Teremo e fui, não vai. É. Sexta. Tá difícil, mas é. Tá. Sem meme. Tá difícil. Não é bem que você comprou duzentos pokebola. Vai ser só ele. Sim, velho. What the fuck, cara. Mano, por que que... Toma. Por que que você... Tá tendo... Aê, tem que ir. Aê, que boa. Nossa, mano. Tem que colocar o nome desse cara aqui de Max, velho. E aqui, meu amigo, eu vou de Inteleon, então? Tem um inicial de água no ponte? Cara, ele te ajuda no broc. É... Mas e o Kyogre, que a gente ia tentar ali em cima? A gente pode tentar, é. Mesmo assim. Mas aí a gente não fica dependendo do Kyogre pra você ter alguém pra jogar no broc, entendeu? É verdade. Se você vai de Inteleon aí, eu vou do que aqui? O que que tem aí de bom? Cara... O meu é pescado. Então, pescado, eu tenho um Arcaludon. Ah, bora. Você tem uma Cortana, cara. Tem uma Cartana. Cortana é o bagulho do Windows, irmão. É esse mesmo, velho. Batizado já. Mas é ultra bicho isso aqui, né? É, é difícil pra caramba. Mas se você conseguisse também, você não deu. Mas o Arcaludon, deixa eu ver quanto que é. A gente vai ver quanto é o cat-hate de cada um. Vamos ver. O Arcaludon... O cat-hate dele é 10. Nossa. É tipo um pseudo lendário. É. Cartana. A Cartana é 45. Ixi, é o... Então... Só que assim. Só que assim. Você vai colocar o Inteleon? É... Eu vou ter que tirar meu Brut Bonnet de jogo pra Cartana entrar. Porque os dois é Primary Grass. Então, mas aí eu perderia o... Skelly Dird. Contra o Brock ele não ajuda. E nem contra a Myst. É, contra a Myst também não. Dá pra guardar eles. Dá, dá. Mas o Brut Bonnet é bom contra os dois. Como é que vai ter a Cortana, né? É, a Cartana também é bom contra os dois. Cortana. O Windows Cortana. Então, eu vou tentar a Cartana aqui, véi. É, eu vou ter que comprar mais Pokébola? Deixa eu ver. Não. Pô, mas foi 40 Pokébola no Typhlusion, tá? Arena Trap? É, meu amigo. Tá estranho aqui, hein? Vai com calma. Vai com calma. Tomei 10 de dano no segundo hit dele. Mas o que é esse segundo hit? Eu só posso tentar mais uma vez. Vou ter que meter um run, véi. Ou eu finalizo ele. É, mas a garantia é de você finalizar ele, né? Sim. É, cara, aqui não vai dar pra mim, não. Você não tem mais um turno? Ou você não consegue... Você não consegue trocar porque você tá com Rap, pô. Não é Arena Trap. Quantos turnos já ele soltou isso? Sei lá, acho. Uns 5? Vê se você consegue trocar agora. Já passou um turno. Não, você ainda tá preso. Tento mais uma. Mato ele. Cara, você tem certeza que ele tirou 10 de vida seu? 10 mais um pouquinho por conta do... Do golpe dele, né? Mas você tomou 10 do Rap ou você tomou 10 do dano dele? Do Rap. Então, garantido que você vai tomar 10. Você vai pra 14. Ele tira... Ele não tira 10 de dano no golpe normal, né? Não, não. Você tecnicamente aguenta mais um. Então, vamos. E aí você tenta trocar. Ice Charge. Tirou um. Tô livre do Bind. Aí, pronto. Você pode trocar. Peguei ele. Tá, você fez o... O fácil aí. Sim. Agora você vai descartando aí. Pô, esse bicho tá batendo, tá? Imagina, um cartão... A chance de ter um rio de power essa porra aqui é grande, tá? Eu morri aí, dude. Ah, eu tô vendo. Porque, mano, ela tá batendo bem, velho. Que bom. Que? Super efetivo. Cante a lutadora aí. Não. Eu acho que ele deve... Não, não. Ele deve ter alguma habilidade, tipo... Transforma os golpes dele em gelos, pá. Ia ser legal. Bom, eu aguento mais um hit. Eu aguento mais um hit. Beleza. Eu acho que é o tipo do cut que é diferente aqui. Pô, mas você vacilou e não tem upado seus pokémons, hein, velho? Pô, eu tô com três zupados. Não achei que eu ia precisar mais que três zupados, velho. Eu não posso dar stun spore, velho. Ah, aqui vamos ver. Ah, não me deu super efetivo. Então não é gelo. Porque gelo bate em planta. Deve ser lutador mesmo, porque lutador dá menos dano em grass, mas bate em dark. Por isso me deu neutro. Dark não, rock. Não, lutador bate em dark, pô. Ah, sim, sim. Mas o porquê que o seu era de dark tchou tomou super efetivo se ele é flying? Hum, mas acho que lutador bate normal e flying, não? Não, meio, pô. Ai. Ai, e é fire cutter, né? É, puta, vai ser difícil isso aqui, viu? Eu acho que você só finaliza, meu irmão. Ou corre. Não tá propício pra vocês daí, não, velho. É, não, eu vou fugir. Cortando a embaçada, hein? Mano, difícil, velho. Vou libertar o meu intélio aqui. Não consigo. É, eu já não gosto da ideia de tentar pegar o Kyugr agora. Peguei o Talmarpa aqui que não tinha. Ah, eu também não peguei, não. Já fui embora, já. Então o Kyugr vai mais aí que não te agrada. Não, porque se a gente tivesse pegado o Intélion, beleza, a gente não ia depender deles, né? Mano, eu não consegui capturar uma Kartana, que é 45 de chance. Qual é a chance de eu conseguir capturar um Zacian, mano? Vamos terminar de upar o uso. Carinhas aqui, então. Deu ir no Intélion e morrer o Mastiff, que não pode ficar no Tiff. É verdade. Temos quatro Pocket Monsters. Pode mexer nas Nature também, né? Podemos. Isso aí a gente pode ver tudo depois. Sim. Guardei o outro aqui. Porque, mano, aqui, velho... Ah, eu tenho um Sligu, mas não é o Hisuian Sligu. É o que vira Gudra normal, mano. Um Beldum e um Deino. Tudo difícil de capturar, velho. De onde, você tá vendo? Da 22? É. Mano, a Kartana tem 181 de ataque, velho. Ela é muito forte. A Kartana, se eu não me engano, é o melhor Outra Beast do que tem. Na verdade, o Silvio ali, ele é um quê, velho? Atacante físico, atacante especial, né? Ele é... Eu acho que ele é... Neutro. Ele acho que ele é full neutro, mano. Deixa eu ver aqui, peraí. É... É, 41, 41, 41. Mas o status... É, ele é... Mano, ele tem 570 de base stat, velho. Ele tem 95 em todos os status. Ele é literalmente um Arceus de pobre. Minha Nossa Senhora, Silvio. O que você passa, Tico? Se eu te falar que o catrate dele é 3. Que quem? Do Silva ali. Eu sou muito bom, cara. É 3, mano. 3! Eu não consegui capturar a Kartana que é 45! É que você, né, meu... Ah, por que que eu falei isso? É, mano. A diferença é nível de treinador, Lucas. Mas tudo bem, cara. Um dia você consegue. Por que que eu falei isso, velho? Bom, cara, mas é que eu tenho opções que são Kyogre ou Dragapult. Tem um Ghastly. De noite tem um Dano e um Beldum, mas, tipo, é Baby, não vale a pena. Não. De dia, mano. Cara, a gente vai pro tudo nada aqui, velho. A gente tá com 4 Pokémon. Eu tenho um Wefile? Cara, a gente vai pro tudo nada aqui, eu acho, velho. A gente tá com 4 Pokémon. Tem Virgin Force também, né? É, então. Tem a Virgin Force, estamos com 4 Pokémon. Zassi e Kyogre? Pelo conteúdo? Pelo conteúdo. Pelo conteúdo. Vai ser difícil, meu amigo. Vai. Você curou seus Pokémon? Curei, curei. Vou perguntar, né, porque o cara tem uma semelhante. Você upou o level dos seus Pokémon? Upei. Ô, amigo, você tá achando que eu sou o quê, fi? Tô entendendo. Ah, não sei. Tô preocupado. Sua Quick Ball não funcionou? Não. E a sua funcionou? Não, eu nem achei ele ainda. Por que que esse Kyogre não tá te dando dano, velho? Aquele amigo, não comida. Ele tá se batendo, velho. Calma aí. Acabou o PP dele já? Acho que já. Ele caiu o Premier Ball, ele é diferenciado, né? Ah. Para de se matar, bicho. Você matou. Ah, então é um KF aqui já. Já. Já foi embora, já. O Kyogre suicida, velho. Ele só tinha Aqua Ring, pelo jeito, velho. Só, não me dava dano. Bom, vamos para a Avenida Jornforest, então. Bora. Ah, aqui vai ter algo bom, tô sentindo. Tem um Obstagum aqui, bora. Ô, tem o Lokix. Tem o Brute Bonnet. Tem o Dratini. Tem o Kangaskhan. Ô, eu tenho uma Naganadel aqui, hein? Ô, Naganadel é nice, hein, velho? E eu também tenho um Kyogre. Só que agora acho que nós não temos um Kyogre de novo. Ó, eu ainda tenho o Dragapult aqui. Tenho o Dragapult, Brax Calibur, Obstagum, Quilowatrel. Obstagum é Dark Normal, né? Ô, eu tenho o Paragon Zé Normal, velho. Você achou que ele era o quê? Eu esqueci. Não, eu só esqueci que eu tava com o Silva ali. Cara, Obstagum é Dark. Aqui eu tenho o Dragapult de opção aqui. Ou Black Calibur. O Kilowatrel é o Primary Flying, né? Sim. Tem o Alolomba, que é isso. Nunca perdi com os Pokémon. Cara, eu acho que eu vou de Lokix aqui, velho. Lokix? Tipo bug, não tem muita coisa boa mesmo. Vai fazer um Togetic ou tem o Tona Ganadel? Mano, aí eu tô sentindo o seu coração, velho. Aí você não me ajuda nem um pouco, né? É que eu não tenho nada de lendário pra falar assim, não, vamo nos difíceis, entendeu? Eu tenho Toxtricity. Não joga no Brock, mas joga na Mist. Eu acho que o Brock, eu me garanto no Brock já, mano. Tá bem. Ô, gatinho, vamos sair, vamos? Gatinho, sem nariz. Gatinho aí, ó. Sem nariz? É o Curirinho? É um Perse, não tem nariz, todas as coisas. Você vai de Low Kicks? Então, você tem que... Tem que esperar eu jogar primeiro, então. Porque o meu é muito mais difícil. Se eu não capturar o meu, não tem porquê você tentar, velho. Oxe, ó, que da hora esses Low Kicks. É dragão, né? Da hora. Olha essa Naganadel, velho. Mano, Naganadel, eu acho a Ultra Beast, uma das Ultra Beast mais legais de visual, velho. Vamo lá. É, um Quick Ball nela. É só apertar L1. Não, não apareceu. Ué? Aí, mano, não vai dar de primeira, velho. Olha isso, velho. Nunca dá, né? Beleza, agora eu vou tacar um Stun Spore nela. Beleza, ela tem todos os golpes que é super efetivo em mim, essa mulher. Os Amazenta, acompanha dela. Bota os Amazenta. Isso, continua me dando Ground aí, velho. Olha, já aticou uma vez, isso é bom. Não pode ser fácil, né? As coisas não podem simplesmente funcionar pra gente, né? Não, velho. Vou fazer o seguinte, Silvio. Eu vou dar um golpe nela aqui, velho. Ah, mas dá um golpe nela aqui, velho. Eu tô menos 4, acho que não mata, né? Não, deve tentar. Olha, ele paralisou. É uma ganada, velho. Ele já tá mais rápido que eu, já. Oh! Oh! Agora tem jogo, hein? Agora tem jogo. Será? Não. Não tem jogo. Vou tentar de novo. Tá bom. Tem help in here. Oh! Nossa, ele só não pode ir pro struggle, velho. Vai. Eu tenho 50 pokebola, velho. Tá no vermelho e você tá paralisado. Você, pelo amor de Deus, mano. 2.000 anos depois. Ai! Yes! Boa, velho. Caralho, você gastou 200 pokebola. Eu peguei de primeira. Eu gastei de 2. É a diferença. É a diferença do nível que tem. Você pegou o Low Kicks! Eu peguei um na ganada, velho. Calma aí, que eu preciso muito comprar pokebola, velho. Imagina, velho. Mano, você ainda falou, nossa, mas 200 pokebola, pra que isso? Quase faltou, irmão. Bom, eu tenho um Low Kicks. Qual que é a habilidade do meu Low Kicks? Que eu nem vi. Ora, 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 ora. Punches, move. Oxe, é um parental bond de soco? É. Com 50% de dano? Sim. Eu tenho um golpe de soco? Silly! O quê? A na ganada tem hill de power! Eu quero o jogo. Eu quero o jogo. Estourou tudo. Estourou o meu áudio, estourou o seu áudio. Estourou tudo, estourou tudo. Acabou o jogo, velho. Ai, ai, até que enfim eu tive... Mas você custou pra vir também, viu? Cara, saiu caro. Saiu caro isso daí, mas mano. Acabou, velho. Nossa. Aqui acabou o Pokémon. Mas a na ganada não é... Special? Ele tem hill de power. Acabou. Acabou. Ele é special. Mas agora ele também pode ser físico se eu quiser. Quanto que ele tem de ataque físico? 73. Vai pra 140. 146. Tá bom, pô. Tá, lógico que tá. Quanto que ele tem... A gente tá com time ruim. De ataque especial? 127. E é o mesmo tanto que ele tem de speed. Cara, não estamos com time ruim aqui. Não, não mesmo. Agora vem nosso primeiro desafio, que é o Brandon, né? E o que ele tem aqui, Silly? Pra gente não entrar nas cegas. Porque a gente não precisa, né? Ele vai começar de meditate. Ele tem um meditite, um corfish, um nummel e um trickle. Eu não lembro do que que ele começa. Mas ó, se ele vai começar de meditate, não adianta eu colocar meu Zoroark. Porque ele vai ter lutador. É. E é psíquico, né? Eu posso começar de low kicks aqui. Porque inseto vai bater nele. Qual o inseto que você tem? Tem o struggle bug e tem o bounce. É o bounce, bounce. É, você é físico, né? Sou. Acho que o bounce é melhor aí. Aham. Deixando ele mais lento ainda. É, pois exatamente. Quando ele tá de low kicks, ele provavelmente deve mudar para o... O de fogo. Não, meu. Isso. Deixa eu mudar minhas nature aqui, que minhas nature tá tudo podre. Acabei de ver, velho. Cara, falar pra você que o Silva ali também não é ruim de eu colocar ele de frente. Porque ele tem Pursuit, Fire Fang, Ice Fang e Thunder Fang, velho. Ó, se você colocar... É que o Pursuit vai dar dano super efetivo, né? E se ele trocar, tu ainda vai dar dano nele. Só que ele é lutador, ele vai bater em você super efetivo. Só que você toma 25% de dano a menos de super efetivo, né? Sim. Você garante que ele não te mata com uma só? Acho que não, provavelmente é de Tite. Ele tem Fake Out, Rock Smash, Bullet Punch e Rock Tomb. Ele não te mata com uma só, não, velho. Ele não pode te matar com uma só. Ele vai vir de Rock? Bom, é isso. Vou encontrar menino Brandon. Eu vou deixar na granada o neutro mesmo, mano. E os Amazenta. Pra ele, eu acho que eu deixo ele de Adamant. Ó, o Jovem Brown não está aqui comigo. Ele não toma super efetivo por ser metade lutador, meu amigo. É. Verdade. Bom, ele vai vir de golpe lutador. Eu posso fazer uma entrada de Skelly Dirt aqui, hein? Faz um Fake Out. Veio de Fake Out, tá bom. Só que agora ele bate... Ah não, você que bate nele com... Acho que ele vai trocar, mas acho que o Incinerate aí é o que você tira mais... Eu acho que ele vai entrar de Corphish. Ou você troca, ou você dá um Round aí, então. É, vamos de Round. Não tocou. Rock Tomb. Tá. Ele caiu. Você não dá Outspeed nele, eu acho, agora. Ele vai vir de Rock Tomb de novo. Você tanca e mata. Beleza. Nummel. Tá batendo um Nummel, que é Fire. Eu tenho vários Nadas aí. Eu acho que eu tanco, eu dou mais um Round aqui. Não, mas aí você toma do... Flame Charge. Flame Charge. O que que ele tem, ó? Ele tem Ancient Power, Flame Charge, Bull... Man, se você tomar um Bulldose, você morre. Se eu tomar um... Rock Tomb também. Tá, mas eu não tenho nada que entra aqui, Clean, velho. Ah, o Silvall entra tomando Neutron em tudo, né? O Zoroark também. Mas qual tem mais defesa? Acho que o Silvall, né? Tem 95 de defesa? Provavelmente. Defesa 41. É, muito mais. Vou trazer o Silvall aqui. Tá. Flame Charge. Aqui, velho. First Shoot. Até matar. Mais um, quero. Quark Fish. Thunder Fang. Agora eu troco o Silvall ali. Low Kicks bate nele. O Bug. Passou. Passou. Beleza, passou? Fecho. Agora eu, agora eu, agora eu. Pô, a gente não tem o item de cura, né, velho? Afilamos. O quê? Ah, é verdade. O Poké Vile, né? Tem que fazer o... O desafio lá. A escola. Eu vou começar, então, de Aerodactyl aqui, pra bater no Meditite dele. Boa, boa. Eu vou começar tomando Fake Out mesmo, né? Vai. Ah, você pode começar com outra coisa e tocar o Aerodactyl, então, só pra desperdiçar o Fake Out dele. Eu não tenho nada que, tipo... Eu sou mais rápido, né? Então, ele vai dar o Fake Out. Não, mas, assim, você começa com outro Pokémon e troca. Mas eu não tenho nada no Aerodactyl que bata nele, velho. Eu jurava que eu tinha um golpe voador, velho. Mete um Super Sonic pra ele ficar tonto. Mas ele vai me dar Fake Out, né? Ah, ele ficou paralisado. Trouxa. Nossa, bom demais, velho. Vamos dar um Bite aqui. Mano, Rock Tomb foi super efetivo em mim, velho. É. Eu sou Pedra. Mas não te dá a resistência. Eu sei, velho. Os Amazen tem também aí. Ele é psíquico, né? É. Mas ele não tem igual psíquico. Não, tudo bem. Mas ele também não vai te bater. Não vai me dar paralisado esse Trush? Vou tomar um Metal Cloth. Eu vou tomar um Tala. Isso daí aguenta o que vier depois também. Eu não sei o que você... É, não. Mano, que vier. Aí você bate com isso daí, velho. Se eu ganhar um Buff de ataque aqui, coisa... Ê... Nossa. Nem coçou. Ai! Pô, eu não ganhei um Buffzinho de ataque, velho. Loot Bonnet também joga aí, tá? Nossa. Se bem que... Não sei se tem necessidade de trocar. Esse Aero Ace assustou, velho. Agora eu troco. Iron Threads joga aqui. Mas ele não é Metal? Ele é Metal. É. É Metal Ground, eu pensei. Porque eu tenho o Bull 12 pra bater nele, né? Mas você não vai tomar super efetivo? Ó, Naganada eu joga com... Furio Ataque e o Peck. Mano, isso daí tem Hill de Power. Furio Ataque vai bater, velho. Mas eu sou Poison, velho. Mas você não vai tomar super efetivo de fogo? Mas eu tomo de Ground. Eu já acho que o Naganada entra bem aí. Ó, de defesa quanto ele tem. Ele tem... É bem fraquinho de defesa, mano. O Iron Threads é melhor, né? Esse aqui tanca um Flame Shard. É, ele é defesa física, né? Porque o Bull 12 também é físico. Você pode fazer o teste, né? A roca só troca de novo. Ele não vai te matar no maçã. O Iron Threads, você disse? É. Que nem eu. Eu tô de Samazenta agora. Ele vai usar Rock Tomb, pô. Vai. Vou trocar pro Iron Threads. Aí eu taco um Bull 12 nele. É lógico, né? Suave. Finalizou. Nossa, é ainda mais rápido. Brau. Fechou. Vou lá pro desafio agora. É, vou pra escola aqui. É, tinha que ir pra escola mesmo. Falou o enfermeiro com cinco pós-graduação. E é o cara que tem que ir pra escola, né? Esquenta a cabeça com isso, não. Bom, a gente já sabe qual que é esse desafio aqui. Não tem muito segredo. Start Battle. Qual que é a ordem? Iron Gibble Skarmory, né? Nossa, eu comecei na hora de ir errado. Ele vai perder. Pegadinha. Eu acho que o Skarmory e o Iron não tem muita diferença de ordem. Porque os dois tem Stealth Rock e Sturge. Rough Skin. Aí coloca esse daqui. Morreu pro Shedinja. Morreu pro Stealth Rock. Morreu pro Stealth Rock. Morreu pro Stealth Rock. Esse aqui vai vir. Não tem. Ele tem Levitate. Eu vou usar um Drill Pack. Eu vou usar o Fica do Snake. Vou ficar pão de vida. Drill Pack eu passo. E fui, meu amigo. Fui também. Agora o Poké Bios tá em mão. Boa. Matão, primeiro desafio da floresta, tem a segunda. Sim. Tentar enfrentar o menos Karinhas possível. Menos Karinhas. Menos Karinhas. A gente não nomeou os Karinhas, né, velho? Não nomeou ninguém, a gente é uma vergonha. Nossa, a gente nomeou no final do episódio, então, velho. Isso aí. Vou chegar na proibida aqui, ó. Vamos ver o que ela tem? Pokémon Normal, Fairy e Normal Lutador. Normal Fairy, Normal e Lutador? É. Agora com qual que ela começa? Não sei. Mano, eu acho que um bom começo pra mim aqui é o Low Kicks. Mano, eu jogo de Naga Nadel aqui, porque ela bate em todos esses carinhas aí, velho. E eu preciso colocar itens. Double Kick baixo no normal. Posso dar um Pounce no Fairy, que vai dar neutro. Se bem que ela é fada, né? Não posso, não. Ele é metade de dragão. É verdade. Vai ser de Solga aqui, moleque. E eu vou começar de Naga. Tomar um Wake Up Slap pra deixar de ser feia. Tomou, morreu. Iron Head. Morreu. Aqui voltou. Morreu também. Epa. Foi. Easy. Clean. Ganhou uma Infinity Repel. Isso é muito bom, velho. Já ativa. Mano, isso aqui foi o dano do super efetivo, tá? Que isso, velho? É um bicho bem defensivo, não é mesmo? Tô descobrindo. Isso que você tem Rio de Power, né? Tem Rio de Power. Vamos ver no choque, vê se melhora. Hã? Peque é ruim, pelo jeito. Pebe, né? Nossa, isso daí... Vai de ver no choque mesmo. Toma essa criptada. Criptou ainda. Nossa, você vai dormir, mas não vai dar nem tempo. Mata esse. Mas é que eu precisava... Fala. Você vai matar esse e o próximo antes de dormir. Não, é... Assim que eu matar esse cara aqui, eu durmo. Agora eu tiro. Ah, algum metal aí, velho. Os amazen, os trezes. Olha, é o treze mesmo. Metron... Mano. Dark hole. Diabo de golpe é esse, velho. Deve ser do Giratina essa porra. Dark Knight? Nossa! Você tomou o HK? Que foi isso? A animação foi muito boa. Foi mesmo. É Stab, pelo menos. E por que ela deu o seu nome primeiro? Antes de você conseguir dar o segundo bolt? Ela é mais rápida aqui, ou é? Se cura? Sim. Eu vou usar o Infinity Repel e me curar. Ai, tem um insetinho aqui também, mas eu esqueci dele. Gente, Repel. Insetinho. Olha o Reg. Insetinho. Clicketune. O Volbit. Ah, o outro treinador, você fala, né? Sim. Ah, na ganada eu seguro esses carinhas. Escarinhas. O Volbit é elétrico aí, tá? Toma cuidado. É, o Raiden Power dele que é o problema. Ele tem um Water Pulse, desgraça. Ô, mano, eu tomei um crítico de um Clicketune. Vai te se lascar, né, véi? Tem mais uma cacetada de item. Flash da dano aqui, véi. Flash da dano aqui, véi. Eu tenho Lightning Rod no seu Iron Threads. Tenho. Aqui é Rota 2, Rota 2 a gente já capturou, né? Já. Me curei e cheguei aqui, meu amigo. Eu cheguei aqui. Nossa, a P. É muito ruim. Eu vou tirar o Naganada daqui imediatamente. Arodact joga bem aí, pô. Não tem golpe de pedra. Arodact é bem ruim nesse começo aqui, tá? Só tem Bite. Arodact é bem ruim nesse começo aqui, tá? Vou colocar o Iron Threads aqui. Ok, eu sou Metal. Metal! Posso arriscar um Lout aqui, véi. É, o outro que vai vir é inseto também. Ela tem três insetos. Não, é o último dela. Ah, vai. Ah, beleza. O próximo vai vir com mais dano. E o próximo, ele morre. Ele morre. Ah, covardo, né, velho? Nossa, eu errei, mano. Errei de novo. Não é possível isso, véi. Você não tá vendo mal, Lucas. Você tá vendo só o que consegue. Mano, só acerta. Ele vai usar Protect. Não usou. Ah, bom, beleza. Ô, sabe o que eu tava pensando? Antes de matar o Brock, a gente tem outro desafio, tá? Qual? O outro Dean Leader que está nessa cidade. Ah, é verdade. Um usuário do tipo Flying, meu amigo. É o Faulkner, né? Eu sempre confio com esse cara aqui com bugs de começo. É, meu amigo. Verdade, né? Comprou umas potions. Mantei as 200 pocket bolas aqui. Pronto, comprei 99 potions. A gente tem duas opções. Só a gente bate no Brock ou a gente bate no Faulkner. Ah, a gente tem o Encontro aqui, Sili. Na cidade, é verdade. Impilter, eu tenho um Za... Eu tenho um Za... Eu tenho um Za... Eu tenho um Iron Leaves aqui, meu amigo. Ele te ajuda no Brock, né? Eu tenho um Terapagos. Eu tenho um Victini, hein? Ai, o Miss Magius aqui é Ghost Fairy, velho. Eu tenho um Delcat. Delcat é muito bom nessa senhora. Olha, o Miss Magius aqui muito me agrada, tá? O Iron Leaves deve ter uma Cat Rate muito baixa. A gente já tem o tipo, planta. Deixa eu ver de noite. Orbital, não posso. Terapagos, não posso. Sili, eu tenho um Fludermane aqui. É nele que eu vou jogar, tá? Imagino. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. É nele que eu vou jogar. Eu tenho o Lug, eu tenho o Zygarde. Lembra que a gente pode capturar e guardar essas duplas, tá? Não tem problema. Que Pokémon é aquele ali em primeiro? Posso com o Lidion? Ô, Terapagos. Ah, Terapagos. Ó, eu vou registrar o Fludermane aqui e vou tentar capturar ele. Cara, eu não sei o que eu tento aqui, velho. O Lug é quanto que você falou? Três também. É que o Lug é no lugar do Sogaleu, né? Então, é o reserva do Sogaleu, né? Tipo, a gente vai jogando. Na hora que nós perder o Sogaleu, se acontecer, o Lug entra em jogo. Isso é três, velho. Que chance de eu capturar isso é... Podre. Você tem um Ground primário? Tenho, Iron Threads. Ai, caralho, velho. Não consigo capturar nada. Mas... Terapagos e Iron Threads é o que joga pra mim aqui, velho. Cara, pior que o Gato não adianta capturar porque os dois são Ghost. A gente não vai poder usar. O Fludermane foi em uma Quick, tá? Uma Quick. Caralho. E ele é difícil de pegar, tá? Cara, eu vou desiguard aqui, eu acho, velho. Eu vou ter que ir pro tudo ou nada, mano. Nossa, mano. Mas vai... Mano, faz o seguinte. É... Tenta... Olhe o Egg, é o que dá pra fazer, velho. Não, eu pensei no Goal Lurk ali, ó. E a gente guarda essa dupla. Qualquer coisa. Porque os dois é Ghost, mano. Dependendo de onde for, eles podem ser usados no mesmo lugar por causa disso. Entendeu? Nesse sentido, é pegar o Ghost. Mas aí os dois é Primary e Ghost, aí não pode. É, velho. Tá triste essa roda aqui pra mim, mano. Eu acho que você vai de Goal Lurk aí, mano. Ficar indo nos lendários só com Pokébola é coisa de doido, velho. É, mano. E é 3 de Cat Hate, né, velho? Então, velho. É 3 de Cat Hate, velho. Que habilidade que veio esse Goal Lurk aqui. Nossa. Cloud Nine. Meu viu com Water Veil. Prevents Burns. Mano, só de eu ter uma Fluttermane no banco já muito me agrada, tá? Sim, eu não posso reclamar do meu time, tá? Também não. Tá. Se a gente vai pra Falconer, a gente vai pro Brock, a gente vai terminar por aqui. Não, Falconer primeiro. Ah, só vai terminar depois que não agarra o Brock, pô. Bora. Vamos ver o que é o time do Falconer. Isso que eu ia falar. Deixa eu ficar na multidão aqui, já no Dali. Vamos ver qual que é o time do Falconer. O Falconer tem um Trambique. Que é o que vira Two Cannon, né? Aham. Um Vatril. É antes do Kilovatril. Um Yama. Um Squakabili. E um Farfetch'd Galar. Eu tenho dificuldade no que tá contra ele. O único que tem um ataque que bate nele aqui pra mim é o Silva ali. É, o Silva ali. O Low Kicks apanha. O Zoroark joga normal. O Skyrim Dirt joga normal. O Solgaleu joga bem, pô. Mas eu só tenho ataque de lutador e Metal aqui. Mas Metal vai bater normal em todo mundo. Então, a gente vai bater no Farfetch'd. Eu começo com o Solgaleu e vou até onde dá. Mudo com o Silva ali que tem super efetivo e Vral. Ou começo com o Silva ali que tem super efetivo. Vou levando até onde dá e... Cara, o Solgaleu finaliza. O Solgaleu só pode... O problema dele vai ser o Farfetch'd. Por causa do Brutal Swing. Que é Dark. Mas aí eu entro de Skelly Dirt. Mas é que o Brutal Swing bate no Skelly Dirt também. É Dark esse golpe? É. Brutal Swing é. Porque assim, ele é lutador. Ele tem Rock Smash. Mas contra o Solgaleu não vai fazer tanta diferença. Porque ele é psíquico também. Então vai bater normal. Vai bater super efetivo. Agora, o Brutal Swing bate super efetivo. Porque Dark bate normal em Steel. E super efetivo em Steel. O Farfetch'd de Alola, ele é Fly? Ou ele é só lutador? Só lutador. Agora, eu não sei o que eu faço contra esse cara. Honestamente. Que eu não tenho. Você tem o Rock, velho. Você entra de Iron Thread e vai dando... Eu não tenho golpe de pedra nele não, velho. Você tem o Roll Out, pô. Pô, mas é muito perigoso o Roll Out, velho. Você ia gritar VRAW e põe, tá ligado? E aí? E aí eu apanho pro Farfetch'd aqui também, velho. Ou você entra com um neutro. Tipo, na ganada. Vai dando Venom Shock até onde dá e vai jogando depois disso, tá ligado? É. É isso mesmo. Que é uma estratégia parecida que eu vou fazer, tá ligado? É. Então vamo. Deixa eu dar uma salvada rápida aqui. Já fui, já. Que moleque... Já fui, já. Ele começou de Trumbic. Começou de Trumbic. Ó, eu não vou... Eu não vou boostar agora mais não. É, acho que melhor você usar o... Eu ia falar pra você usar o Ice, porque... Exatamente foi isso aí. É. Você nem viu o que ele tinha. É, ele entra de Waterau. Sem mais. E a habilidade dele? A habilidade dele é Volt Absorve. Você pode manter, eu acho que o Ice Fang é mais forte. Ó, acho que aí você tira ele agora. Então, mas o que que eu entro? Que todo meu apanho é pra essa porra. Ele vai vir com golpe lutador, não vai? Tô de Silva, né? Mano, muito provavelmente. Você pode entrar de Scalibur. Scalibur de Incident 8, né? É. Se ele for de Rock Smash aí... Se ele não for, se ele for de Brutal Swing, é o Deus. Rock Smash. Ué? Ué, tá meio dano. Tá, vou dar um Incident 8 aqui. É, eu acho que você... Porque o Brutal Swing não é Stab. Beleza, você aguenta mais um. Não arrisgaça. Foi. Aê, beleza. Agora o seu Galero joga aí do jeito que você quiser, véi. Por que que é esse ataque de fogo, né, véi? Mano, não sei, véi. Já foi. Quem é o que tá vivo? Yama? Yama. Ele tem Mega Drain, Ancient Power, Hidden Power Bug e Air Cutter. Hidden Power Bug pode até te machucar um pouquinho. Mas você é metade Steel. É verdade. Era um Red. Nem jogou. É isso. Eu vou jogar o meu aqui com o Venosho Shock. Plunk. Tirou minha Berry. Bom, mas eu mato ele agora. Mano, esse Naganada é muito da hora, véi. Mano, eu achei ele muito... As ultrabistes aí são várias. Tá, eu estou contra um Farfetch'd aqui. Eu acho que eu só continuo dando o Venosho Shock. Venosho Shock, véi. Beleza. Tranquilo, não paralisou. Finalizou. Esse era o mais perigoso dele. Yama, Venosho Shock. Funciona que bom, né? Tá, ele vai te tacar primeiro. Você pode matar esse e trocar depois. Ah, e se ele me critar eu morro, mano? É verdade. Ele vai vir de Air Cutter de novo. Você entra de Iron Threads aí? Pode ser. Você vai tancar. Agora... Critou, tá vendo? Critou, realmente. Agora, véi. Eu vou de Horn Attack. É. Eu posso usar um Roll Out. Não tem nada dele que vai me parar mais, eu acho. Ele tem o Squakabilly. Então, mas o Squakabilly tem Reversal, não posso. Horn Attack, véi. Você vai finalizar ele. Esse é Metal, vai tomar menos. Ele vai aí com o Squakabilly agora. Quatro. Ô, mano. Qual que é o Hulk? Ai, que tem ação, né, véi? É, o Squakabilly que tá vivo. Tentação em tá com o Roll Out, né, véi? É, eu não vou, não, véi. Hidden Power é o quê? Eita. Hidden Power dele é Ground. Eu não mato ele aqui, então. Não. Ele vai usar um Hidden Power Ground, eu posso entrar de... Brute Bonnet? Não, compensa. Brute Bonnet, é. É, eu dá a Tio, entra aí, sem tomar nada. Mas eu não mato com Bite, eu acho. Ah, você tem bastante ataque físico. É, posso sentar. E ele vai vir com o quê pra te bater? Ele vai vir com o Volt Switch aqui. Volt Switch? É. Você tem alguma coisa Ground? Tenho o Blue... O Iron Threads, né, mas aí eu vou ficar nesse loop pra sempre. Mas se ele der Volt Switch, ele vai trocar de Pokémon, né? Não, porque ele não vai me acertar, né? É verdade. Vai dar um Bite aqui. Vai mais rápido, quase. Olha aí. O que que ele tinha? Nossa. Nossa. Pô, ele usou o Air Slash? Air Slash? Suave pra você, velho. Pra mim foi bom isso aí. Solta o Bite. Vai, troca, fi. Por que que ele usou o Volt Switch, mano? Não sei. Ó, agora eu Squakabilly. O Squakabilly com o Reverso ainda me machuca, mano. Posso tentar dar um Super Sonic nele aqui, velho. O Reverso não me mata com uma só, eu acho. Nossa, ele tem 96 de ataque e isso, velho? É, tem chance de ele te matar. Mas o Reverso dá mais dano se você é dano nele, não é? É, exato. Você não vai dar dano. Vou dar um Super Sonic aqui. Errei. Fiz o Air Waste. Agora ele me mata com o Reverso. Ah, jogo... Brute Bonit. É, ele vai te dar Air Waste. Vai, dá sentido. O Iron Pad tanca e você dá um Roll Out, velho. Não, eu tomo o Reverso e morro. Na ganada eu já tô com pouca vida. Entra de Brute Bonit. Tentar dar um Stun Spawn nele? É, só depende de quanto você vai tomar de dano desse Air Waste que tá vindo. Ai, mano. Por que eu sou... Era isso que não podia acontecer. Eu sou sempre gritado, velho. Isso aí não podia acontecer. Cara. Ele vai vir de Air Waste, certeza. Eu tenho que entrar de Iron Threads aqui pra fazer ele tocar de golpe. Você entra de Iron Threads. Aí ele vai vir com qual ataque? Eu acho que ele vai ir de Reverso, né? E aí você pode mudar pros Amazenta. É. E aí eu jogo daí pra frente. É. Mas se ele entrar de Reverso aqui, só me batendo, já machuca, mano. Air Waste. Beleza. Ó. E aqui eu vou de Roll Out ou eu vou de Horn Attack? Não posso jogar de... Não, aqui ele vai vir de Reverso. Você é mais rápido que ele? Não. Então entra e desamazenta aí. Ele vai usar um Air Waste porque a máquina sabe que eu vou trocar, mano. Não, usou o Reverso. Tipo, o Ave. Aí você dá um Metal Clown nele. Não. Hum, o Bite tem mais dano, não tem? Pera aí. Tem, o Bite tem mais dano. Não vai de Bite. Nenhum dos Exer Stabs. Eu sou mais rápido que ele. Flint show! Flint show! É isso. Só finaliza, velho. Vou jogar no Flint aqui, mano. Ai. Você não vai morrer numa só. E finaliza ele. Beleza, eu me curo bem aqui com a Iron Berry. E finaliza ele. Beleza. Nem precisava ter sido difícil desse jeito, mano. Mas foi. Não. Tá bom, tá bom. Agora eu vou ensinar esse Rush aqui pra quem quiser aprender, mano. Importante. Só o Aerodactyl pode aprender, mas tá bom. É melhor que... Scary Face, né? Melhor que... Mas é melhor que Roar. E agora é o Brock, né? Vamos lá, hein? Pula o carinha aí. Vou salvar. É isso. Vou salvar. E agora estou à sua espera, meu amigo. Estou à sua espera. Porque aqui... Caramba, de low kick, Silva e Solgaleon. Vai ser isso. Tá, vamos ver o que... Aqui. Você espera. Primeiro que é permanente Sandstorm, tá? Tudo bem. Então Solgaleon não vai tomar dano. O resto vai. O meu Iron Threads não vai tomar dano. Ele vai começar de Hipopotas pra setar o bagulho. Que vai ser a Sand Stream. E aí ele tem um Cacne, um Lunatune, um Lilip, um Arshen e um Varun. Mas não é três Pokémon não, tá? Não é três. Não? Não, você tá confundindo com o Infinity Fusion. Tá. Eu posso começar de Silva ali com Ice Fang. O que ele vier vai tomar. Ice bate em Rock? Não, né? Bate em Ground. O Hipopotas, o Cacturne vai tomar. O Arshen toma. O Arshen toma. Ó, o seu Silva ali vai ser necessário pra bater no Varun. Claro, do Fire Fang. Ah não, você tem o... Eu tenho o Skelly Durd. É verdade. Mas eu não quero que você perca o seu Silva ali. Não mesmo. O Lilip é o Ace dele, tá? O Lilip? É, e o Lilip não toma golpe de água. Porque ele tem Storm Drain. Tudo bem. Ele vai tomar só de Ground. Tá. Não, tudo bem. Mas o Lilip eu posso bater na Força Bruta, tá ligado? Bom, é isso. Eu vou começar de Silva ali no Ice Fang. Tá. Eu vou começar aqui. Com o que eu começo, mano? Fruit Bonnet? Eu posso começar de... É, Fruit Bonnet. Com o Mega Drain aqui e jogo. E eu vou deixar aqui na... Eu tomei Poison, velho. Calma aí, Cilin. Joga comigo, velho. Posso fazer um Pursuit no Atone? Ó, eu acho que você morre se você fizer isso. Porque ele vai te dar um dano e você vai tomar o dano do Poison. Você não sobrevive, eu acho. Mas do que que ele vai vir? Ó, ele tem Ancient Power, Cybeen, Ice Wind e Hidden Power Ground. Eu posso entrar de Solgaleo. Se ele usar Hidden Power Ground, você toma. Eu posso entrar de Low Kicks. Se você tomar Ancient Power, você toma. Mas se você usar Bounce, você vai bater bem. Ele tem 90 de... Ah, você é mais rápido que ele com Low Kicks, né? Sim. Não, ele não tem 90 de Speed, não. Ele tem 34 de Speed. Seu Low Kicks tem quanto de Speed? Tem bastante. 39. Você dá Move Speed nele. Tá, mas Low Kicks não tanca uma entrada clean assim. Acho que não. Posso entrar de Solgaleo, mas se ele... Ó, você pode tentar fazer uma leitura que ele vai vir de Cybeen, que é o Stab. E você entrar de Zoroark, que você não toma. Dá pra tentar. Vamos tentar. O Zoroark tá linkado com o meu Aerodactyl. Então, tipo assim, se for pra perder, é o que menos nos afeta, eu acho. Vamos tentar, vai. É, ele veio de Cybeen. É, mas eu... Mano, não... Eu posso meter o Pursuit aqui, hein? Tá, mas... É Stab, se ele tentar trocar, vai apanhar. É, eu acho que você não morre com uma só. Então, usa isso daí, mas não custa muito, não. Tirou o Natan e tomou o golpe. Perfeito, mano. 100%. Nossa, ótimo. Clean essa. Clean. Arshen. O Arshen, ele tem... Não tem. Ele tem Wing Attack, Rock Tomb, Bull 12 e Fassade. Por Stab, ele tem Rock Tomb e Wing Attack. Eu posso dar um U-Turn aqui. Eu acho que um U-Turn é o Dream, mano. Você dá dano e escolhe quem vai tomar o Wing Attack que tá pra vir. Então, eu posso entrar só o Galeio aqui, né? Ele tem Bull 12, mas... Ele tem 112 de ataque, mas é o seu Pokémon My Tank, né? E eu posso vir com Iron Hedge depois. É, é uma boa. Acho que é safe. Ele vai vir de Rock Tomb agora? Ah, não doeu tanto. Vem o de Iron Hedge aqui finaliza. Com certeza. É mais rápido que eu, velho. É. Eu perdi o Speed na causa do Bull 12. Não, mas ele também era. Ele também seria mais rápido que você, de qualquer forma. Cara, isso daqui não tem nada pra bater. Ele tem Power Punch, Bullet Seed, Pin, Missile e Thunder Punch. Acho que você tanca todos esses. Iron Hedge. É. Nossa. Encostou. Outro Iron Hedge. Sim. Ele trocar ele. Ai, precisava dar 5 dano, velho. Aí, acho que você troca pro... Skelly. Skelly, é. Me ensina ele aí, eu te finalizo, né? É, acho que aí você joga que você não morre pro Bull 12. Não é isso, Tébio. Uma só, uma só. Ai. Toxic, tá suave. Se eu não é isso, eu finalizo. Calma. Ele mudou com Lilip. É. Lilip tem. Ele vai ir de Hidden Power aí, mano. Que é Hidden Power e Rock. Low Kicks é inseto. Toma de Rock, não toma? É, toma. Eu acho que toma, mano. Eu posso entrar de Zero Arc. Você vai tomar um Hidden Power. E posso meter um U-Turn em seguida pra dar um dano e trocar pra um Low Kicks, por exemplo. Pode ser. Pode ser. E aí o Low Kicks finaliza o que sobrar. Beleza. E o Turn vai dar super efetivo nele. É. Acho que não vai ser o suficiente pra matar. Não, mas debilitou bem, eu entro de Low Kicks. E aí você dá o Speed e mata. É. Fez o Recover. Ele curou, beleza. É. Pounce. Pode ir de Pounce que ele tem menos Defesa Física do que Special. Morreu. Não. Bom, finaliza ainda. É, também acho. Beleza. Quem é o próximo? Você dá o Speed nele. Dá um golpe. Double Kick. 100% chance de acertar. Lutador. Vai bater nele. Pode ser duas vezes, é. Pode ser. Foi. Foi. Zero baixas, isso. Beleza. Agora nós joga aqui. Vamos jogar aí, velho. Ele começou com o Hipopotas. Deixa eu só usar um Poké Boy aqui, como que ele falava. Tá. Ele começou com o Hipopotas, trouxe o Sand Stream. Acho que aqui eu só jogo, só tá com o Mega Drain mesmo. É, o que vier... Ó, ele teve que trocar agora pro Cacnia, porque tem Pin Missile, não é? Mas ele pode trocar pro Arshin também. Mas o Arshin... Hum... Cara, Mega Drain, vai bem, vai. Ele não trocou, o Spile me deu Tóxik. Provavelmente. Não deu nada. Otário. Nice demais, nice demais, velho. Beleza. Cacnia. O foco dele vai ser o Pin Missile agora. É. Pin Missile é inseto. Eu não tenho nada pra bater nesse bicho, mano. Não tenho nada que bater. Naga Nada, ele é Poison, pô. Mas eu não tenho nada pra bater nela, pô. Ele é no Choque. Verdade, ele é planta, mas ele tem Violite. Bom. Trocar pro Naga Nada, eu... Ele tanca tudo que ele tem, eu tanco, velho. Tudo. Ele vai vir de Ban. Ele vai vir... Nossa. Pior ainda. Não, é que ele... Ele boosta o Pin Missile dele, né, assim. Que bate cinco vezes. Ah, mas Venom Choque é uma só, velho. Mano, por que que ele não apanha disso daí? Eu não sei, velho. Ele é planta, velho. Ele trocou. Ele vai vir... Ah, ele vai vir de Maroon, velho. Não, vem de Lunatone. Mano, o Venom Choque ainda vai dar um daninho. Vai. Dependendo do... Nossa. Daninho mesmo. Daninho, daninho, velho. Tá. Isso daí é Psíquico Ground. Não, se... Brute Bonnet volta. É, é Psíquico e o Rock. O Brute Bonnet volta. É, porque ele vai usar um golpe Psíquico em mim. E eu sou Dark. Você é Dark? É. O Brute Bonnet volta. Muito bem, muito bem. Se ele usar Ice Wind, ele é um Deus. Ah, ele é um Deus. Ele é um Deus. Se você não congelar, tá bom, velho. Nossa, tanquei bem. Tanquei bem. Mano, ele vai mudar pro Takni ou ele vai tentar oito Ice Wind? Mano, eu não sei, velho. O Mega Drain, pô, olha. Payback também. É, Mega Drain. É, ele veio Ice Wind. Eu acho que eu vou me curar mais do que eu vou tomar de dano aqui, velho. Também acho. Você acha que você vai matar ele, pô? Não, acho que matar não mata não, velho. Pô, ele é Ground. Ele é Rock, mano. Só que eu não tenho tanto... Ele tem bastante SPDF, né? Sim. Mas eu acho que nessa luta aqui eu ganho. Contanto que ele não te congelo, você ganha. É, contanto que ele não te congelo, você ganha. Ou ele crit, né? Ah, mano. Mano, aqui eu vou usar um Absorb, velho. Mano, eu vou usar um Mega Drain mesmo, que vai que ele troca, né? Sei lá. Foi. Beleza. Ele vai vir de Kaknia. De Lay. Não, veio de Lilip. Um Ground Metal, não tem? Senta bem aí. É, eu apanho pro planta dele aqui, né? O Metal não. Metal resiste. Metal resiste planta? Então eu vou jogar aqui. Lock Pile. Eu não sei o que que isso faz, mano. Ele começa a juntar as coisas... Defesa. Mental Defesa e Special Defense. Tá. Você tem um ataque de Metal com isso daí? Não. Tem Roll Out? Ah, não tem por que ver. É, Bull 12. Vai bater neutro nele. É, só que... Ele não aumentou as defesas, vai reduzir o Speed. Tá perigoso isso aqui, hein, mano. Eu não acho que ele tenha nada que vai te dar muito dano, porque ele tá aumentando defesa só. Tem Mega Drain. Isso é... Isso é Metal. Ele não aumentou o ataque, ele só aumentou a defesa. É. Será que o Hidden Power gasta esse Stock Pile? Não. Só suar o lugar, você se Stock Pile. Só o quê? Só que eu acho que nessa luta aí, você não ganha o Mega Drain dele. É, não mesmo. Tá. Você vai ter que tocar agora, sabendo que ele vai usar o Mega Drain. Usar Mazenta. Você tem algo de boa. Usar Mazenta, ele tá de boa aqui. É, ele também dá um golpe do lutador nele. Não tem. Só tem o Bite. Tá. Ok. Só que, mano, ele tá com muita defesa, velho. Eu acho que eu... Ah, tem o Metal Plot. E aí, ó. Eu perco essa luta ainda. Ele tá te ganhando cansaço, velho. Se eu ganhasse buff de ataque, mano... Mas não acontece nunca, velho. Preciso tirar o máximo de vida que eu consigo com os Amazenta pra ter... Oi! Boa, moleque! Você ignorou a defesa dele por dar uma coxa? Quando o Krita ignora. Você não sabia? Não. Quando o Krita ignora. Nossa, amassou, velho. Amassou. É isso. Agora falta quem, hein? Kaknia. O que ele vai adivinhar de ataque? Ele tem ataque em inseto? Tem. Inseto bate o lutador, não é? Não. Bate normal, mas pode vir cinco vezes. Tanto esse quanto o Bullet Seed. Só que eu acho que ele vai usar o Power Punch. Power Up Punch primeiro, velho. E aí? Ah, mano, vale a tentativa. Acho que você tanca. Esse boneco é bem defensivo. É, eu tô buildado pra defesa, né? Viu? Só que agora eu não tanco um Bullet Seed. Não. Não tenho... Não aga nada, eu entro de novo. É. Rendo choque nele. Apesar de eu achar que ele vai vir de Varun, tá? Eu acho que ele vai puxar um Varun pra você agora, tá? E aí... Ah, mas não tem por que eu não arriscar, velho. É. Seu pack ia dar um de dano aqui também? Sim. Mas ia estourar o Air Balloon dele. É. O Iron Threads tem Bull Doze, não tem? Ele tá de Air Balloon, não dá. Não, ele vai usar um Iron... Um Bull Doze agora. E eu acho que é isso de Aerodactyl, que é... Flying, né? Sim. Boa. Se você conseguir estourar o Air Balloon dele, você mata com o Iron Threads. Dependendo, o próprio Aerodactyl pode fazer um estrago aqui, porque ele tem Roost, né? Não tem Sonic nele, não? Ó, tirei o Air Balloon. Deu o Flint. Beleza. Você tá ganhando defesa por causa do clima. Eu mato ele agora. Deixou. Seu Pokémon tá mais Bulky por causa do clima também. É? O que que falta agora? Sim. Faltam o Archane. Ah, e aqui é doido, hein? Ele vai vir de ataque Rock em você. Vai, Rock Tomb. Vai. E ele vai dar Outspeed em mim depois. Tudo que entra aqui... Mano, eu acho que alguma coisa vai morrer aqui. O Iron Threads entra aí. Mas eu não dou Outspeed nele depois, né? E ele é voador, eu não bato com o Bull Doze, que é Stab. Mas ele não te mata. Mas eu vou entrar e vou bater... E ainda tem a Flora Berry. Mas, irmão, o... Roll Out? Calma. Se eu usar o Roll Out, eu fico preso. Eu não vou matar ele. Ele me mata antes. Cara, mas eu acho que aí você entra de Iron Threads, dá o máximo de dano que dá, muda pro Naganado e finaliza, velho. Vamos lá. Usou o que a gente tava esperando. Você não toma nada de dano disso. Você vai usar o Iron Berry agora, será? Era pra ter usado, né? E aqui eu uso um Roll Out? O que vai vir depois disso? Ele provavelmente... Bom, nada do que ele usar aqui... Eu acho que ele vai vir de Bull Doze, né? Que é o que dá super efetivo em mim. Aí, hum. É, eu acho que você tira... Tenta tirar o máximo de dano dele que der. Qual a opção aos outros dois lá? Só tem a opção de Roll Out aqui, mano. Hum... Ele vai vir de Bull Doze. Certeza. Vamos lá no ataque, então. O Roll Out te prende, isso que é foda, velho. Tinho. E ele usou o Toxic no meu Aerodactyl, mano. Nossa. Bom, vou usar um Horn Attack aqui. Vamos ver o quanto que eu vou tirar. Tirou mais do que eu imaginei. Tomara que eu não morre. Beleza. Só que agora eu não posso jogar contra eles. Com esse cara. Então sobreviva outro. Eu tava com 30. Eu tava com 30. Eu fiquei com 13. Quer dizer que ele me tirou 17. É. Eu tanko mais um. Me dá mais um dano. É, mano. Vale a tentativa, mano. Eu acho que você sobrevive. Eu tanko mais um. Beleza. Pô. Aí o próximo eu troco pro Aerodactyl. Isso. Vai a Papa Barry dele agora, vai poupar? Não? Não? Não poupou. Vai vir um Buldose agora. Eu vou tomar o dano do Toxic. Eu dou autospeed nele. E eu rezo pro Byte matar. É. Beleza. Sua defesa acabou de aumentar. Mas é special, né? Ou eu tento jogar um Super Sonic. Mas acho que não vale a pena. Tenta matar, velho. Só dano, né? Só dou dano mesmo. Ai, velho. Um de dano, velho. É culpa um de vida, velho. Mas o próximo Buld te mata. Agora cê mata. Beleza. Falta um agora. Falta um. É o Kaknia, não era? Acho que é o Kaknia. Mas aí a Naganada joga contra ele solo, mano. Joga. Ela tem vida. Pra tankar um Entry. Cara, eu sou mais rápido. Eu posso usar um Rust aqui. Bom, acho que não vai fazer diferença. Tem 31 de vida, mano. Ah, entra. Entra aí, tá bem, pô. Ele vai se buffar com o Powerpoint Punch agora. Ah, verdade. E aí cê finaliza com o Venom Shock. Ele usou Thunder Punch. Suave. Purei. Suave, suave, suave. Venom Shock e Vral. Venom Shock e Vral, velho. Acabou. Nossa, bugou tudo o seu áudio. Mas tá tudo bem. Passamos, velho. Não perdemos ninguém, velho. Ninguém. 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 Cuidado pra não mudar pra baixo aí e lutar contra o idiota. Não, ele não luta depois disso, pô. Ô, luta. Luta. Bom, vou me curar. Eu vim aqui no centro Pokémon, mesmo que eu tenha Poké Vile. Eu também fiz a mesma coisa aqui. É isso. A gente ganhou. Rock Tomb, ó. Dá pra ensinar o Rock Tomb pro game, velho. Eu já vou ensinar o Rock Tomb aqui. Ó, o Galeo aprendeu. E eu vou colocar no Aerodactyl, né? E no Iron Threads, velho. Não! Tirei o Roost sem querer, velho. E a gente ganhou um novo level cap. 23 agora, né? Endurna. Eu quero aprender Endurna. Tá upando os bichinhos já? Tô. Vamos, Amazen. Tá aprendendo um golpe aí, velho. Nossa, ele aprendeu Quick Guard, velho. O Amazen tem muito ruim nesse começo de jogo, velho. Pounce diminui a speed. Vou colocar isso aqui no lugar de Struggle Bug, porque é Special. Venom Drench? Que golpe é esse, velho? Eu uso sprays, a Poisonous Liquid Attack that lowers... Special Attack and Speed of Poison... Ah, mas... Precisa tá Poison? Aí, foda. Wing Attack. Até que enfim, mano. Meu Redact agora joga, velho. É isso. É, agora, Cili, nós temos que nomear os nossos amiguinhos. Opa, pera aí que eu acabei de aprender um golpe psíquico do meu Solgaleiro. E aprendi o melhor golpe psíquico físico do Solgaleiro. Flash Cannon. Ai, meu Deus. Só golpe bom. Pra que é Special, né? Não compensa. Ele é muito físico. É. É, acho que 131 de ataque. Nossa. A era o Ace. Muito bom, velho. Não compensa, velho. Só se fosse tirar o Pursuit. Mas o Pursuit é muito útil. Então, mas você não tem nada que bate lutador. Você tá precisando de um desse, não tá? A era o Ace, é verdade. Uma e você agora tem Zen Redbutt. E outro Pokémon, né? É. Bom, eu tenho um Pokémon Dark. Eu vou tirar o Pursuit. É verdade. É verdade. Bom, meu amigo, aqui foi uma gameplay clean da Clean. Conseguimos passar os dois líderes de ginásio que a gente queria enfrentar. Sem perder ninguém. Verdade. Agora precisa nomear os carinhas, né? Os carinhas aqui, ó. Que nós não fizemos o jogo todo. Vamos começar pelos nossos iniciais. E aí, cara, nada mais justo do que nomear aqueles que estão conosco aí o tempo todo, né? Os afinantes do canal. Exato. Puxar aqui o nome dos amiguinhos. Eu tenho um nome aqui que eu posso dar pro meu inicial, hein? Um nome aí, hein? Você tem um nome aí, velho? Eu tenho um nome aqui, hein? Pena que esse nome costuma falecer com muita frequência. Ai, não. Calma. Calma. Ah. Vamos lá, ó. Cara, temos quatro pessoas com o símbolo de Ultra Ball já. Eita. Quatro. No meu, aqui, eu vou colocar o nome do meu primo, que ele tá aí o tempo todo, que é o Rafa. Então, vai ser Rafael01, esse aqui. E o seu, Cile? E esse nome aqui? Ai. Esse nome aqui, ó. Quer pôr nele mesmo? O público gosta. É. Gosta de ver de desgraça, né? Só porque esse nome aqui só morre. Será a saga da redenção do Yuri? É hoje, meu amigo. É hoje. Então, beleza. Pronto. Foi nomeado. Agora, temos qual que é o segundo Pokémon que nós pegamos? Frutibonet. Isso. O meu é Skelly Dirt. Skelly Dirt. Aqui temos... Eu vou colocar aqui, ó. Esse daqui vai ser o Renato. O Cile, cara, eu vou te fazer uma proposta. O que você acha de a gente manter os nossos nomes para os nossos favoritos quando vierem? Pode ser. Se vier, beleza. O Arcanine Gengar. Tá bom, tá bom. Você tá de acordo com isso? Ok. O seu, então, que é um Skelly Dirt, mano. Pode pôr o Kogitsuki. Esse moleque é brabo demais também, mano. Kogitsuki. K? Como é que é esse aí, velho? K-O-G-I-S... Oh, desculpa. P-S-K-I. Que nome difícil, meu parceiro. Zero do I. Muito louco esse nome, acho que é muito louco. É o sobrenome dele, né? É. Maneiro. Qual que é o número três agora? É o Aerodactius. Eu respeito pessoas com nome difícil. É. O Aerodactius, aí eu acho que vai ser uma dupla de amigos nossos aí, ó. O seu vai ser o Cidera. E o meu vai ser o Wesley. Fechou. Cidera é... Zero três. Cidera é um Zoroark boladão. É, o Aerodactius. Os dois muito rápidos aqui, ó. Aí, ó. Velocitar, moleque. Velocitar neles. Aí, aqui, ó. Agora temos... Na... No Iron Threads. Com o Silva ali. Cara, o Silva ali. Tem o Lucas Simon e o Luiz Cloud aqui, cara. Vamos colocar, então, o meu de Simão e o seu de Luiz C. Ficou Luiz CO0, CO4, maluco. Virou um componente químico. Ele é um gás carbônico... Bufado. Balabolizado. Ele tem 4. E o último, que é o 05. O seu vai ser SKSC. E o meu vai ser Insane. SKSC. Esquisquis. É. 05. 05. É isso, meu amigo. Completamos o nosso primeiro dia sem baixas. A gente chegou no checkpoint sem baixas nenhuma. Tivemos uma dificuldade aqui e ali. Não imaginei que eu seria salvo por flintes e não sofrer por eles. Pior que você teve dois flintes. Ainda temos dois pokémon do banco aqui esperando pra ver jogo, né? Os seus, um é ruim. Os meus dois do banco são muito bons, hein? Então, os meus é assim. Eu tenho mais ou menos e um ruim. Mas nós temos opções. Isso. Isso já é uma coisa que agrada muito. Exatamente, rapaziada. E é o seguinte. No próximo episódio, a gente vai dar aqui até chegar em Cerulha. E aí a gente continua daí, tá certo? Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Um vídeo longaço, mas eu sei que vocês gostam. Então, toma ali. Beleza? Muito obrigado pela paciência, pelo ser essa pessoa maravilhosa. E falou!